Ah tá, ah esse aqui, tá ótimo, vamos lá. Esse garoto, eu me identifiquei com esse garoto pra caramba. Você se identificou, cara? Todo mundo tá zoando o garoto, ele dormindo. Você é capaz de descansar, né? É, eu falei, ó, esse cara sou eu. Porque eu aprendi, sinceramente, a dormir com toda zoeira externa. Eu não tô nem aí, eu durmo. Eu vivo em paz. Mas, não adianta o tamanho da torcida organizada contra mim. Eu tenho paz como um rio. Esse cara sou eu, me identifiquei profundamente com ele. Foi assim que eu cheguei até aqui. É isso aí, cara. Vale a pena, né? Vale, só vale.